Agora, na nossa aula de história, nós vamos abrir o nosso livro lá no capítulo de história, tá bom? Para a gente fazer uma introdução do que nós vamos estudar, tá certo? Com o decorrer, com o passar dos dias, tá bom? Deixa eu te ajeitar um pouquinho o celular aqui, pronto, vai ficar melhor. Então, vamos lá, abrindo a nossa matéria de história, tá bom? Onde tem essa figura ilustrativa aqui para vocês, essas imagens. Ok, então, meus amores, nós vamos no decorrer, ao passar do tempo, com o que nós vamos estudar na nossa matéria de história, nós vamos abordar muito sobre a vida na escola, tá bom? Sobre a rotina também na escola, lembrando que a nossa rotina mudou, não é mesmo? Não estamos mais frequentemente na escola como estávamos antes, mas isso, se Deus quiser, vai mudar em breve. Nós vamos voltar, né? O que éramos antes na nossa escola. Então, nós vamos estudar o que? A vida na escola, a importância da escola em nossa vida, tá bom? O cotidiano na nossa escola, basicamente a rotina, né? O que fazemos no recreio, durante o recreio, depois do recreio, antes do recreio, não é mesmo? E as festas, as nossas festividades na nossa escola, que a gente, o que? Gostava bastante, né? As escolas do passado também, tá bom? Então, se vocês acham que as escolas do passado é igual às escolas que são hoje, ó, não são? Não! São muito diferentes dos dias atuais, tá certo? Então, nós vamos o que? A gente precisa conhecer e valorizar todas as pessoas que colaboram e trabalham na nossa escola, certo? E vocês sabem me dizer quem são? Hum? Me digam aí. Como é a vida na sua escola? Você lembra? Ou você já esqueceu? Como era a vida na sua escola? O que mais você gostava de fazer? Será que todas as escolas são iguais? Hum? Eu acho que todas as escolas não são iguais, tá bom? E o que é uma escola pra você? Hum? Será que elas sempre foram, como é hoje? Hum? Você já estudou em outra escola? Sem ser que você estuda hoje, você notou alguma diferença? Hum? Hum, de como era a sua escola que você estudava antes e como é a sua escola. Eu tenho certeza que a que você estuda hoje é, ó, muito boa, não é mesmo? Então, a escola, ela é um ambiente voltado para o quê? Para o aprendizado, tá bom? E existem vários tipos de sujeitos, como o quê? Alunos, professores, professores, diretores, coordenadores, serviços gerais, certo? E devemos respeitar todos, cumprimentar todos igualmente, tá bom? As escolas de antigamente, que isso nós vamos falar com o decorrer do tempo, tá bom? A gente tá só o quê? Abrangindo um pouquinho, fazendo uma introdução. Elas tinham características próprias. Todas as escolas, elas têm características próprias e formas de viver diferente, tá bom? E tem também escolas exclusivas para crianças com necessidades especiais, tá bom? Então, isso também nós vamos aprender com o passar do tempo. Vamos observar a imagem que está aqui na capa do nosso capítulo. Aqui nós temos o quê? A professora. Temos uma criança com necessidade especial. Temos os alunos, né? E a professora está o quê? Tirando foto deles. Não é mesmo? Por que você acha que a professora está tirando foto deles? Hum? Me digam aí. É uma turma muito bonita, não é mesmo? Então, aqui eles têm uma forma de viver diferente na escola deles, tá bom? Então, a tia vai passar uma atividade para vocês. Eu quero que vocês façam a seguinte. Você vai pegar o seu caderno, tá bom? Vamos lá pegar o seu caderno. Você vai escrever o cabeçalho. Se a tia estiver falando muito rápido, você pode pausar o vídeo, tá bom? Você vai fazer o cabeçalho. Depois do cabeçalho, você vai deixar uma linha. Deixou uma linha, colocou o nome. História. Tá bom? Vamos lá? E você vai escrever a seguinte pergunta. Você vai colocar primeiro e vai colocar. O que você gostaria de mudar na sua escola? Você vai pensar a rotina que você tinha, a vida que você tinha na sua escola. E você vai dizer, ah, eu gosto muito da minha escola. Mas eu gostaria de mudar isso. Então, você vai pensar, tá bom? Você pode fazer em forma de desenho sua resposta. Ou se você precisar escrever, você peça ajuda, tá bom? De um adulto para lhe ajudar a escrever, tá bom? Mas se você escrever ainda é melhor. Porque assim a gente vai trabalhar muito a nossa escrita. E é ótimo, tá bom? Então, façam essa atividade, mãe, para a tia, para a tia dar uma olhadinha. Lembrando que a tia precisa das atividades para complementar a nota de vocês, tá? Colocar no boletim, tá bom? Um beijo. Vem grande e até amanhã na próxima aula.